Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. Esse aqui vai ser um vídeo rápido apenas, só pra falar um pouquinho, porque eu tô entrando em semana de provas na faculdade, né? Então, acho que vai ficar umas duas, três semanas tendo prova mais ou menos, e a quantidade de vídeo que vai ter por semana no canal provavelmente vai diminuir então, né? Só pra deixar essa pequena explicação mesmo, pra caso vocês não estranhem que tenha menos vídeo no canal. E logo depois que normalizar isso, eu vou começar a trazer de novo o número de vídeos normais, se não tiver nenhum imprevisto, né? Então é isso aí pessoal, só queria deixar esse pequeno recado, falou!